Agora na Flá TV, como técnico do Mengão, do Sub-17, conta pra gente como é que tá a expectativa pra estreia no sábado e também como é que foi a receptividade aqui da galera quando você assumiu a equipe do 17. Prazer, prazer falar com vocês novamente da Flá TV. É uma honra muito grande poder estar aqui no Flamengo, no clube do meu coração, todo mundo sabe. E primeiro falar sobre a receptividade foi muito boa, eu fiquei muito impressionado. Eu já tinha vindo algumas vezes, mas impressionado com a estrutura que tem aqui de base, com a quantidade de profissionais que tem trabalhando e o investimento que é feito nos meninos. É uma coisa que me impressionou bastante. Eu sabia que não ia ter a mesma estrutura do profissional, mas posso afirmar que não deixa de desejar em nada. Eles estão muito bem cuidados, os jogadores aí tem psicólogos, tem assistentes sociais, o Flamengo cuida das famílias. Então assim, eu fiquei realmente impressionado com isso. E assim, a expectativa é muito boa, porque o que eu mais gosto de trabalhar com esses meninos é que eles gostam de trabalhar, eles gostam de aprender e tudo que a gente vem passando eles obedecem e vêm fazendo. Então acredito que isso talvez seja o mais gratificante para o treinador, é quando você fala as coisas e elas acontecem no campo. Então tem uma expectativa muito boa para a estreia do sábado e para poder fazer um grande campeonato. E agora fala para a gente também a questão dos amistosos, né? Você fez dois amistosos agora em São Paulo. Como é que esses amistosos foram para você? Se você gostou também do que você viu em campo dos meninos? Então a gente fez uma pré-temporada, conseguimos fazer uma pré-temporada bem extensa e com vários amistosos no meio. A gente foi variando bastante os adversários, jogamos contra alguns times aqui do Rio, alguns times sub-20. E decidimos, obviamente aqui com a direção, fazer um amistoso fora do Rio, com o São Paulo e com o Palmeiras, para a gente ver um pouco como é que é o nível físico, o nível técnico dos meninos, a diferença que existe. E como é que está, também funciona a captação do mercado dessas equipes, né? E fomos muito bem recebidos por eles e foram amistosos excelentes para realmente conhecer o que vem sendo feito e, como eu falei, o real nível da nossa equipe, né? Então, assim, fiquei muito feliz. Até mesmo, acho que o fato que mais me deixou feliz foi sair da zona de conforto, viajar de ônibus com os meninos, foram quase 10 horas de viagem e viver esse ambiente de viagem, como treinador, parar com eles na estrada, almoçar com eles, conversar e conhecer, saber da história deles e criar esse vínculo, esse elo, foi muito importante para o que vem, que a temporada com certeza é muito longa. O Flamengo venceu o amistoso contra o São Paulo, perdeu para o Palmeiras, mas mesmo assim você gostou do que você viu, né? Porque o que importa em amistoso não é o resultado, e sim o que você está vendo dos garotos, o desempenho deles dentro de campo. Não, sim, foram dois amistosos muito diferentes, né? Contra o São Paulo e contra o Palmeiras, por isso que foi, como eu digo, um aprendizado, foi muito bom. Contra o São Paulo a gente venceu, mas não fizemos um jogo como para vencer com esse placar. E contra o Palmeiras a gente fez um jogo melhor, talvez tenha sido o nosso melhor, primeiro tempo desde que eu estou aqui, mas, como eu falei, né? Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. No quesito resultado, mas eu fiquei muito feliz com muitas coisas que eu vi da minha equipe, comportamento, e também aprendi muito o que esperar dessa categoria, né? Então, para mim foi um aprendizado muito bom, e fiquei muito feliz com a oportunidade do clube ter me permitido ir para São Paulo com eles para a gente fazer esses amistosos. E questão de liderança, você sempre foi um cara muito líder, né? Enquanto jogador. Como é que está sendo passar essa tua liderança para essa rapaziada do 17? Ah, é muito especial, é um momento muito especial para mim, porque foi a categoria que eu dei o salto, né? Eu estava no sub-17 e fiz um grande ano e acabei indo profissional, né? Passei pelo sub-20 do Figueirense quando eu era novinho, né? Então, assim, é uma categoria que eu conheço bem, por ter vivido a melhor fase da época que eu era base, e também eu estou me conhecendo. Essa liderança que eu tinha como jogador, ela não tem nada a ver com a que tem como treinador. É totalmente diferente, são muitas coisas. E por isso mesmo que eu quis começar pela base, essa minha nova trajetória, para ir me conhecendo, para ir montando a metodologia, para ir testando, para ir errando e acertando, vendo até onde eu sou capaz de chegar com esses meninos. E o principal, né, que aqui na base eu tenho mais um papel também de educador, de formador, coisa que eu nunca pensei como profissional, né? Então, assim, está sendo um aprendizado muito grande para mim, estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui, mas muito feliz mesmo, mesmo, eu estou aproveitando demais. Agora, é muito trabalho, muito trabalho. Qual é a diferença, né, dessa questão do trabalho, assim, enquanto jogador e agora como técnico? Então, a principal diferença são as horas, né, o tempo ele é valioso. Como jogador a gente tem muita pressão, mas tem muito tempo livre. Assim, a vida de jogador não é fácil, porque a gente sabe que perder não pode sair na rua, você é muito cobrado. Mas, como treinador, o tempo é muito valioso e o jogo, ele, pelo menos comigo, né, assim, a responsabilidade toda é minha, né? Ela recai em mim, tanto qualquer coisa que possa dar errado. Então, assim, eu incorporo muito esse papel e gasto todas as horas que eu posso gastar estudando, analisando o adversário, analisando a minha equipe, preparando os treinos, cuidando de tudo que tem que cuidar. Então, assim, é uma coisa que eu não era tão organizado, né, como jogador. Aqui, como treinador, eu tive que me organizar muito mais, aprender, aprender a falar, dar palestra, as coisas que eu nunca fiz na vida. Então, como eu te falei, né, tá sendo um aprendizado muito especial pra mim e já tô muito mais cômodo, muito mais confortável com tudo que eu tô fazendo no dia a dia. Felipe, agora aproveitando a questão de formação que você falou. Você, principalmente agora, no 17, você tá trabalhando com jogadores que o Flamengo forma, né, pra irem pro profissional. O quanto te traz um desafio maior, uma responsabilidade maior, sabendo que você tá formando jogadores pra futuramente se tornarem profissionais? Primeiro, eu sei da minha responsabilidade e sei também, sei ser sincero comigo mesmo e com eles de que não todos vão chegar. Isso é uma coisa natural, né, um processo do que, do sub-17 de um clube, são poucos os que chegam a ser jogadores profissionais de grande nível, né. Então, assim, o meu objetivo com eles aqui é ensinar eles o que significa o futebol, o que é um jogo muito complexo, não é um jogo de rua, é um jogo complexo, entender os espaços, entender o tempo do jogo. E isso eu tenho feito com muitos treinos e com muitos vídeos, com muitas correções. E depois também, como eu te falei, né, antes, eu tenho esse papel de educador porque, claro, são crianças ainda, muitos deles, né, moram com os pais e tem que ir pro colégio. Então, tem toda uma rotina de vida diferente do profissional. Então, assim, tô me adaptando a essa situação nova e tô tentando ajudar da melhor forma porque, como eu te falei, eu passei por isso. E, por mais que eu nunca tinha sido treinador antes, mas essa experiência que eu tive como jogador, eu acho que pode agregar muito a eles. Quero te agradecer, Felipe, por esse bate-papo super especial e desejar boa sorte aí na sua estreia e que venham muitos títulos esse ano pro 17. Obrigado, muito obrigado, Luana. Muito obrigado, pessoal da Flá TV. Espero que vocês possam acompanhar e que a gente tenha um ano abençoado aí pela frente, com muitos jogos, muitas viagens e tenho certeza que esses meninos vão evoluir muito. Com certeza. Flá TV é mais Flamengo pra você.